Já me especializei, na verdade, em ciências humanas e em história militar. Cara, eu tenho uma coisa que eu queria conversar contigo, né? Por curiosidade pura, que é a Guerra de Canudos e a interferência do Prudente de Moraes. Essa questão de batalhas mais recentes do Brasil não é muito a minha praia. Ah, entendi. Assim, porque como é história militar, eu vou mais para a Idade Média e Antiga. Especificamente dessa Batalha dos Canudos, eu não tenho muita propriedade para te dizer, porque realmente eu deixei bem para trás, eu focalizei mais na Idade Média e Antiga. Então, bora, vamos falar lá. Mas sobre a história do Brasil, especificamente, aí entrando nesse detalhe do Holy Land, né? Abriu a minha mente para querer estudar também história do Brasil. E, obviamente, dentro de uma universidade, né? Porque navegações, porque o Holy Land, você, obviamente, como a mente mestra lá atrás, você deve ter pensado muito nas grandes navegações, junto com a equipe lá, para desenvolver o álbum, né? Sim, a ideia é justamente, a ideia é central, mas... Primeiro teve um conceito. Vamos lá, só para você entender. Boa, boa. Não, quero entender muito isso. Ele veio da seguinte premissa. Eu queria apresentar o Angra para o mundo, porque a gente já tinha assaltado um álbum, que é o When Just Cry, que era heavy metal melódico e tal, na onda do Halloween, na onda do Primal Fear, etc. Gamma Ray, algumas bandas. Nem sei se o Primal Fear já existia, mas existia o heavy metal melódico, tá? Sim. Mas a gente não queria se bastar a isso. Era uma oportunidade. A JVC financiou o primeiro álbum, a banda meio que começou numa onda mais Queensryche. É. E aí, com essa oportunidade de focar no público japonês, do público do Japão, a gente veio essa oportunidade de transformar essa coisa que era Queensryche numa coisa mais power metal e speed metal. No speed metal. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk, bem rápido. E com melodias épicas, né? Certo. Mas a gente não queria ficar só nisso. A ideia inicial da banda era combinar música brasileira. E não há música brasileira. Às vezes os fãs confundem, né? Não é só a batucada, né? A música brasileira é uma riqueza de elementos. E a gente, eu pelo menos, me utilizo muito nas composições, até quando os estereótipos da música brasileira não estão lá. Sim, sim. Mas é a minha referência. Tipo um folk, né? A sua ideia era fazer uma espécie de folk brasileiro, né? A cultura brasileira também estando inserida, né? Isso. A ideia era que tivesse muitas dinâmicas, muitas passagens diferentes, muitas atmosférias musicais. Porque falando na North 26 especificamente, cara, assim, a minha mente quando eu ouvia viajava na navegação. Na época das grandes navegações, do descobrimento. Essa foi a intenção de vocês? Tipo assim, tentar contar um épico? Porque essa é a impressão, né? Que eu tenho. Mas então, aí, como a gente fez esse primeiro disco, só que quem quer o Angra? Como é que uma banda que toca heavy metal vem do Brasil? Porque se os caras comem jacaré, de onde que eles aprendem a tocar guitarra? Não é? Se lá só tem bunda e futebol, de onde que os caras aprenderam piano e essas coisas, né? Então, eu precisava explicar o que é o Brasil. Então, eu explicava o Brasil como? Contando sobre o descobrimento. Dizendo, vocês aí da Europa, porque daí nessas alturas a gente já tinha a oportunidade de lançar o segundo álbum, o Holy Land, na Europa. Alemanha, França, já tudo querendo o álbum do Angra, aquela banda que foi lançada no Japão. E aí, também foi lançado no meio da história o álbum lá, então eles queriam. Então, o álbum foi pra contar o que era o Angra, quem éramos nós? Cinco caras que somos descendentes de europeus, mas misturado na cultura, né? Na cultura e também no nosso corpo. Sim, a constituição, a biologia. Exatamente. E a cultura indígena e afro-brasileira, que está em todo o brasileiro, está no cerne do brasileiro. O que é o brasileiro, né? Então, o Holy Land veio pra contar o que é o brasileiro. E foi legal, que foi na mesma época, e não foi conversado, não foi sabido, que o Sepultura soltou o Roots. Hum, cara. Foi no mesmo ano. E assim, quando soltaram, meses antes, eu falei, caralho, os caras estavam com a mesma ideia. E vocês não tinham conversado sobre nada disso, né? Não, nada. E eles estavam mais nos Estados Unidos, a gente estava mais na Europa. Na Europa e Japão. Mas uma coisa que aconteceu foi o seguinte. Quando as duas bandas saíram do Brasil, a primeira coisa que notaram os produtores, as pessoas que estavam lá, é que tinha uma diferença, o músico brasileiro, dos outros músicos de heavy metal. Então, tinha um jeito diferente, tinha um swing e tal. Tipo um gingado lá, né? De alguma forma. E que esse era o nosso grande forte. Então, na verdade, as duas bandas concluíram na mesma época algo que foi praticamente óbvio, né? Que era que o nosso forte é a brasilidade. É o que nós realmente somos. Mas era meio que um tabu também, né? Se você colocar, ter essa ideia, meio que foi um risco, né? Sim, porque justamente isso, tem uma coisa histórica também, que é o nosso complexo de vira-lata. É, falou tudo agora. Não é? Isso também é histórico, é uma coisa cultural, não é? Então, o complexo de vira-lata faz o seguinte, faz a gente querer ser europeu, querer ser americano, né? Sim. E querer esconder que é brasileiro, esconder que aqui tem crime, tem favela, tem um monte de problema que a gente finge que não é nosso. Aham. Mas então, o ser brasileiro é se assumir, né? No mundo, e perceber que aquilo que te dá alicerce mesmo, né? E as duas bandas descobriram isso na mesma época e foi legal, o Brasil tava numa fase boa pra caralho, instrumentos, musicais, o dólar baixo, era uma fase boa. O brasileiro tinha muito orgulho de ser brasileiro. E a gente também, e o Saman, que eu sei a cultura, e foi legal pra cacete. E a gente também,